Bom dia, boa tarde pessoal. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, né? Tô gravando aqui em causa a esse infeliz episódio da minha esposa ter contraído a Covid. Realmente fez o teste, deu positivo, né? A gente viu que ela tava com alguns sintomas, já não foi na escola, né? Fez o teste e acusou. Eu nada sinto, mas tive contatos, então eu tô vacinado. Já tem mais de 25 dias que eu tomei a segunda dose. Acredito que, por prudência, né? Não é bom eu estar perto de vocês. Nem a média distância. Começá-la de aula e eu sempre usando máscara, é o que eu peço pra vocês também usar sempre, né? Mas essa doença é complicada. Minha esposa nem saiu de casa, já não consegue entender como foi, se foi com embalar de supermercado, não sei, né? Foi no supermercado, mas geralmente quem faz as compras sou eu, mano, zeio o cartão. A gente não conseguiu entender até agora. Mas, vamos pra frente? Bom, vamos lá. A questão, gente, número 11 faltava do simulado de vocês, que vai tá aí na secretaria da escola pra vocês pegarem. Eu não entreguei aquela dica, eu gosto de digitalizar. E as digitalizações também são em pequena dimensão. Não tinha como passar pra vocês. É só pra ter uma prova daquilo. Eu sempre faço assim, quando tiver alguma visita a MEC ou precisar vocês mesmos. Dá trabalho pra mim fazer a dimensão dela pra poder ler. Seria problemático pra vocês. Mas como arquivo é interessante, porque um dia eu compacto isso, dá trabalho e eu relevo. É melhor devolver, né? O manuseio com as provas foi aquele dia, né? Então, lógico, a única coisa que eu peço... Papel? Papel não transmite contagem assim, não. Mas a única coisa que eu peço é que... Olhem a prova tudo. Depois de ver, olhar, estudar sobre ela, passo um alquim gel na mão e guardo ela ali. Tá? Tudo que eu li aqui a respeito, não tem um alto grau de infecção, caso eu esteja. Mas não sinto absolutamente nada, graças a Deus. Vamos pra frente? Então, vamos voltar ao problema lá que a gente começou e deu o problema de conexão. Eu pus uma lousa aí, que nós vamos estar escrevendo esse problema pra vocês ali no quadro, que isso não complica. Então, vamos lá. Questão 11. Questão 11, mano. Né? Vamos lá com os picos. Em uma fábrica, houveram 14 acidentes no setor de usinagem. Agora eu vou sair um pouquinho da tela pequena e ver onde que eu vou aparecer aqui pra vocês. Tá aqui. 14 acidentes em 2018. Sabemos que a meta diminuiu os acidentes naquela sessão, reduziu os acidentes a 6 em 2019. Gente, olha o português. Reduziu a 6 em 2019. Se eu falasse, reduziu em 6, reduziu em 6, significa que eles foram 8. 14 menos 6, 8. Não. Reduziu a 6. Ok? Se eu tivesse escrito, reduziu em 6, então diminuiu 6. 14 menos 6 iria 8. Mas não. Reduziu a 6. Eu até craseei, embora numerais não é muito prático dentro da moderna teografia, tá? Craseando o A, não. Mas era só pra dar ênfase mesmo. Reduziu a 6. Ou seja, foram só 6. Tá? Vamos pra frente. 3 em 2020. 3 do 2020, em 2020. E apenas 1 em 2021. Pessoal, é muito tranquilo isso. Olha o que ele vai perguntar. Quanto aos números de acidentes apresentados, quais foram os percentuais de acidentes ocorridos em 2019, 2020 e 2021, respectivamente, em relação a 2018? 2018, em relação a 2018? 2018, olha só. Vejam só. Se eu tivesse falado, quanto aos números de acidentes apresentados, quais foram os percentuais de acidentes ocorridos em 2019, 2020 e 2021, em relação a 2020? 2020, o que que foi 2020? 2020 foram 3 acidentes. Aí eu teria que fazer 3, seria o 100, e os outros seriam os percentuais em relação a 100. Ou seja, tem uns que dariam mais de 100. É por cento, lógico. Mas eu pedi pra facilitar, olha só nesse simulado, coisa simples, em relação a 2018, que foi o primeiro ano da série, que foram 14 acidentes. Então, sempre o 100 vai ser que, ó... Vamos traçar essas linhas aqui, mal traçadas as linhas, me perdoe, porque tá num jeito muito complicado aqui pra fazer pra vocês. Então, 14 acidentes em 2018 foi o meu 100%, porque é através dele que eu vou extrair os outros percentuais, tá? Agora, pra você saber, esses 14, o que que esses 6 representam em relação aos 14, o que que o 3 representa em relação aos 14, e o que que o 1 representa em relação aos 14. Gente, se eu pudesse usar essa tabela aqui mesmo, ó, 14 é 100, 6 é X, 3, aqui, ó, 14 é 100, 6 é X, tá? 14 é 100, 3 é X, porque eu quero 3 em 2020, foi 3. 14 é 100, 1 é X. 11 é 100, 6 é 100, 6 é quanto? Seis acidentes, né? Quatorze foram 100% em relação ao acidente. E seis acidentes, que é em relação a 2018? É X%. Aqui dá pra ver, gente, se 14 é 100, o seis é quase, é menos da metade, um pouco. Certo? Se fosse sete aqui, seria 50%, que é metade de 14. Então vai dar 40 e alguma coisa aqui, matemática elementar, raciocínio lógico. Beleza? Então o que eu faço? 14X igual a 6 vezes 100. 14X igual a 600. X é igual a 600 por 14. E fazendo essa conta que vocês têm que fazer, tá? Vocês vão achar, né? Aqui, ó. Muito simples. Tá muito alto aqui pra vocês verem. Que 600 dividido por 14, né? Vocês vão fazer as contas aí, porque vocês têm que fazer as contas. Nesse bimestre eu não vou aceitar a última calculadora, tá? Então, fazendo essa conta aí, você vai ver que o resultado vai dar o quê? 42,8%. 42,8%. Desculpa que eu vi, só agora eu vi, olhando aqui na tela, que a conta ficou um pouco à direita de vocês. Mas eu falei sobre o que precisava fazer. Então, 42,8% que eu aproximei, tá? Eu aproximei, aproximadamente. 2019 é a mesma coisa, gente. 14 é o 100%, tá? Que é a primeira, é em relação aos 14, é em relação a 2018. Então tá, o 6 eu já achei. 42, agora o 3. Então, 3 é quantos por cento? Por raciocínio lógico com os picos, eu posso saber que 3 é mais ou menos, quase, é mais de um quarto. É como se eu dividisse 14 por 4, porque 12 por 4 dá 3, né? Seria um quarto, 25%. Mas é menos ainda. Não é? É menos ainda, só o raciocínio lógico. O que eu faço? Multiplico cruzado. Olha a coisa simples. 14x é igual a 3 vezes 100 é 300. Vou até diminuir aqui, ó. 3 vezes 100 é 300. x é igual a 300 por 14. x vai ser igual o quê? O que é 300 por 14? 21,4, aproximadamente. Quando pula na prova de vocês, é um sinal, assim, de igual com o tio em cima. É aproximadamente, lembram? 21,4%. Bom, dito isso, para treinar, para treinar, é só vocês fazer o 2021. Vou deixar um para vocês. Umzinho. Tá? Porque esse aqui deu... Desculpa o balanço da câmera. Nossa. Caramba. 21,4%. Tá? Façam! Façam! Esse de 1. Se 14 é 100, 1 vai ser quanto? Quantos por cento? Então, o que você faz aqui é a mesma coisa. Só que aqui, você, né, por analogia própria, se 14 é o 100% em relação ao acidente, 1 é x. X. O meu deusinho do céu, né? Então, fica fácil. É só você fazer a multiplicação cruzada. 14x igual a 100. x é igual a 100 por 14. E faça essa conta nominalmente e vocês vão ver o resultado. Mas façam essa conta. Façam essa conta. que vai dar aproximadamente 7,1%. Refaçam. Please. Ok? Pronto. Passemos pra frente. Passemos pra frente. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, eu estou no home office ortanco da defensoria como de onde eu dou aula. Então, durante o dia, eu vou estar aqui. Façam as perguntas, mandem pelo WhatsApp. No particular, não quero falar em grupo não, tá? Não vou falar lá em grupo não. As perguntas que vocês tiveram, todo mundo tem o celular do professor jornal. Façam. No particular, não vou falar em grupo. Aliás, eu vou sair daquele grupo. É muita mensagem, chega, não dá. Eu não posso cair estocando esse tanto de informação no meu celular não, porque eu trabalho com outras coisas. Então, eu usei lá aquele dia, mas não vou usar mais. Deixa só o da escola mesmo e quem quiser falar comigo me fale no particular, não pergunte no grupo que eu não vou entrar lá no grupo não, tá? É bom ter, mas é bom ter entre vocês aí. Um professor não dá certo, senão. Tem outros assuntos que podem ser relevantes para vocês e então é melhor você ficar na particularidade aí de cada um. Beleza? Ok? Sem problema? Vamos para o outro. Sem problema não, né? Tem mais um para resolver. Vamos lá. É uma pena, viu, gente? Não ter dado certo ontem. Mas isso aqui vai ser de certa maneira melhor que a aula lá. Por quê? Porque isso aqui vai estar gravado. Eu vou jogar no YouTube, né? Vocês vão entrar lá. Vocês podem ver e rever várias vezes. Qualquer dúvida, retrocede. Retrocede o vídeo. Tá? Gente, esse último aí é muito fácil. Talvez, tão ou mais fácil, que esse anterior. Olha só. O técnico de segurança da empresa X comprou vários EPIs ao preço total de R$ 80 mil. Porém, uma cláusula de parceria indústria e empresa dizia que caso tais equipamentos fossem pagos antecipadamente, a empresa faria jus a um desconto de 0,25%. 0,25%. Vamos meditar. 0,25% é um quarto de um por cento. Não é? É metade de 0,5%. Então, 0,25% mais 0,25% é 0,5%. Que é metade de 1%. Pô, raciocínio lógico, vamos identificando essas coisas. 0,25%. Mas é um jurinho bom por dia, hein? Olha só. principalmente em casa de desconto. Se for de juro, quando é juro, cobrança de juro, é quando você paga atrasado, este cobra a mais. Quando é desconto, é se você antecipar o pagamento desses EPIs, desse equipamento de proteção individual, é você pagar a menos. Então, lá fala o seguinte, esse hall de atribuições que tem essa parceria, ele prega lá o seguinte, que se a empresa pagar antecipadamente, ou seja, antes do vencimento, antes, antecipadamente, antes do vencimento, faria juros de um desconto de 0,8% ao dia. Aí o professor não falou, é juro simples ou é juro composto? Que a gente começou a falar lá na quarta aula. Toda vez que eu não falar que tipo de juro é, é o juro simples. Porque se fosse o composto, juros sobre juros, cada vez que você fizesse, ia ter um desconto assim, diferenciado, não sei se vai dar para vocês verem. Você teria que fazer do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, mas não é isso. Não é isso, não é isso. Não precisa nem... Eu, quando eu não falo nada, é juro simples. Se é juro simples, ó, tendo em vista que o pagamento deveria se dar no dia 30 de agosto de 2021, e a empresa pagou no dia 25 de agosto, qual foi o valor do desconto obtido? Agora é duas perguntas, gente. Muita gente respondeu só uma. Aí você perde a metade da questão. Olha a pergunta. Qual foi o valor do desconto obtido? Você só vê o desconto a hora que você multiplicar por esse percentual aí. E qual foi o preço final pago? Você vê o preço final pago, você diminui do valor que seria. que é o quê? 80 mil por esse conjunto de EPIs. Não é? Então, qual o valor pago é o percentual que você vai achar nesses cinco dias? E o desconto e o valor final, né? O desconto é esse valor no percentual. E o valor final é os 80 mil menos o desconto que você achar inerente a cinco dias. E muita gente errou nessa conta aí dos meses, dos dias do... Olha só. Olhando a minha mão, ó. 25. 26. 27. 28. 29. Porque era pra pagar no dia 30. Pessoal, mas e o 30? Ué, o 30 já é o dia. Se você pagar no dia 30, tá dentro. Você vai pagar os 80. Não há desconto. Só tem desconto se você pagar no dia 29, 1, 28, 2, 27, 3, 26, 4. Não é isso? 26, 4, 25, 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Perdão, fiz a conta até errada, né? Eu quis dizer que, ó, que no dia 29, 1, 28, 2, 27, 3, 26, 4, 25, 5. É isso, contando de trás pra frente. Contando de trás pra frente. Ou seja, gente, o dia 30 não entra no desconto. O dia 30 é o dia que tem que pagar. 6, 7 horas da manhã, 6, 5 horas da manhã. Nenhum banco trabalha essa hora, mas você já consegue fazer algum pagamento, mas ele vai estar com data do dia 30. Agora, se pagou no dia 29, tem um dia de desconto. Pagou no dia 28, 2. Pagou no dia 27, 3. Pagou no dia 26, 4. E assim vai. Pagou no dia 25, 5. 5 dias. 5 dias. 5 dias. Aí, como é juros simples, eu falei que é 0,25 ao dia. Opa, mas não é muito fácil. São 5 dias. 0,25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0, 5 vezes nada, nada. Desce 1. 1,25% pessoal. Aí, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? É simplesmente você descontar 1,25%, 1,25%, dos 80 mil. Tá? Então, você multiplica 1,25% de 80 mil. Direto, direto. E qual que é a fórmula melhor para você fazer isso? é simplesmente você somar, multiplicar aqui, 80 mil vezes 1,25. Né? Certo? Professor, mas é 1,25%. Ah, que legal. Aí, então, realmente, você tirar da fórmula decimal, é melhor. É melhor. Então, o que é que você faz? Não precisa nem fazer conta. Toda vez que você divide o número por 100, essa vírgula está aqui, não está aqui? Ela vem para cá, cortei uma casa. Vem para cá, cortei outra casa. Então, 1,25% 1,25% você pode multiplicar assim. Ah, professor, mas não, não gosto disso não. É mais complicado, né? O que é mais complicado? Não tem complicação alguma. Não tem complicação alguma, tá? Eu não quero fazer divisões. É 1,25% de 80. Vamos lá. 1% de 80 mil, né? Vocês, logicamente, vocês sabem. Já ficou fácil saber isso depois de tantas contas que a gente fez. Não é verdade? verdade. Então, aí, vocês vão fazer essa conta. Tá? Vocês vão fazer essa conta. Porque é treino que vocês terão que fazer. Tá? Ah, professor, lá no segundo bimestre vai ser mais fácil que a calculadora, né? É, tal. Bom, aí vocês falam assim, professor, professor, mas se é 1,25 dividido por 100, então eu tenho que diminuir a vírgula. Ah! Porque teve um rapaz aqui na prova que fez isso, gente. Ó, é 1,25%. o que que ele me fez? Ele jogou essa vírgula, ó, 125% ele pegou essa vírgula aqui, veio pra cá, igualzinho eu falei pra vocês, ó, veio pra cá, tirou uma casa, veio pra cá, tirou outra casa, ele errou toda a questão sabendo fazer. gente, não é isso, isso aqui eu tô dividindo, a hora que eu olhei a prova aqui eu falei, não gente, não pode, então 1,25%, eu vou dividir por 100, é o contrário, a vírgula vai andar pra trás, eu tô dividindo, eu não tô multiplicando, então vem pra cá, uma casa, não vou falar o nome não, que é chato isso, vem pra cá, outra casa, então, é 0,0125, só que multiplicar aqui por 0,0125, fica mais difícil, muita gente, agora sim, porque você tem que pegar a percentagem que é multiplicar pelo número decimal, 0,125, vezes 80 mil, tá, mas eu prefiro multiplicar por 1,25 e depois dividir por 100, então, eu quis fazer aqui, porque eu não ensinei esse negócio de fazer a divisão pra trás assim, gente, 1,25%, repetindo, e é a última vez, 1,25%, é a mesma coisa que 1,25, esse por cento significa que tá dividindo por 100, como é que eu divido um número por 100? Eu já expliquei isso pra vocês, quando eu multiplico por 100, ouça, quase que eu falo o nome da pessoa, não vem ao caso e não quer falar, quando eu multiplico por 100 é que a casa anda pra cá, eu quase faço como se você tiver em aula comigo que eu gosto de fazer pras pessoas pegarem e interpretarem, não, não é assim, é o contrário, 1,25%, dividido, dividido por 100, dividido por 100, e aí você pega essa casa aqui joga pra cá uma vírgula, corta essa casa e joga pra cá, então seria multiplicar por 0,125, tá? E a pessoa, aliás, foram duas pessoas que fizeram isso, e sinceramente, me deixa decepcionar, gente, pelo amor de Deus, até porque o cara dividiu 80 mil por 125, nada a ver, nada a ver, quando você multiplica essa casa aqui, quando você multiplica por 100, você anda duas casas com a vírgula, mas quando você divide que é 1,25%, é justamente ao contrário, tá? E agora a conta certa, a conta certa e mais fácil até do que usar 0,0125, é você vou fazer de cá, 80 mil vezes 1,25, aí fica 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 8, 40, agora o 2, é o 5 primeiro, né? É pra lá, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 4, 8, e aqui é só repetir, e sempre uma casa pra esquerda, né? Começa nessa primeira linha e depois empurra pra lá, pra cá, e vocês sabem, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 8, 8, aí você traça a casa aqui, desce, 0, desce, 0, 0, 0, 0,0, 0,8, não, perdão, 8 com 4, 12, vai 1, 8 e 1, 9. Bom, o que, o que que é, que significou isso? O que que significou isso? Vamos lá, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, vamos fazer essa conta direitinho, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 8, 40, 1 vezes 0,0, não, 2 vezes 0,0, perdão, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 8, 16, professor, outro erro na prova, outro erro que teve na prova, essa prova aqui, não, não vou mostrar nome não, aqui a pessoa, não sei o que que ela fez, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 8, 16, 16, ela pôs 18, gente, 2 vezes 8 é 16, tá? E aí sim, 4 com 6, 10, lá e 1, não é isso? Hein, gente? Ó, vamos fazendo conta junto comigo, ó, pra não errar mais, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 8, 40, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 8, 16, então de novo, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 8,8, aí você vem, 0,0, 0,0, 0,0, 4,6, 10, vai, 1, 8, 9, 10, aí, eu tenho que dividir por 100, porque aqui tá, simplesmente apagar esses dois zeros aqui, apaguei dois, tá? e a câmera até tá mais alta, deixa eu baixar aqui, tá? Eu apaguei esses dois zeros? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 0. O que que virou isso aqui, né? Quando eu apago esses dois zeros? O que que virou isso, gente? Hã? Tá certo, professor? Tá errado. Novamente, outra conta errada que fizeram. Então vou refazer essa conta todinha, pra vocês entenderem, acompanhem comigo, outro erro que tem, uma mocinha aí, inteligente, fez essa conta errada de novo. Gente, matemática básica, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 0,0, 5 vezes 8, 40. 2, agora eu vou pro 2, ó. 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 0,0, 2 vezes 8, 16. E agora? 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 0,0, 1 vezes 8, 8. Aí eu traço aqui, e desço 0. 0,0, te mostrei 4 erros fatais nas provas aí. Deixou contrariado, gente. 6 e 4, 10, vai 1, 8, 9, 10. Gente! Só que aqui eu tô multiplicando por vírgula, por 1,25. Então aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é 1,2, 1,2, vírgula pra cá. E eu fiz essas contas com vocês. Então a vírgula passaria pra cá. Tá? Só que agora eu tô dividindo por 100, porque é por cento. Então corta mais 2,0. Tá? Então tá aqui. Agora olhem na calculadora pra vocês verem. 1,25 vezes 80 mil, deixa eu abaixar aí, ó. 1,25 vezes 80 mil é mil! Por cento. 1,25 por cento. Pode fazer aí na calculadora. É só você pegar 80 mil, né? Você pega e põe na calculadora assim, ó. 80 mil. Aí você põe um vezes, né? Aí na sua calculadora. Vezes. 1,25. E aperta o sinal de percentual. Você vai achar mil. Você vai achar mil. Não tem como ser diferente. Tá lá, ó. Então, gente. Houveram erros que, por favor, não cometam isso na prova bimestral. Repetindo. Rápido. Repetindo rapidamente. Repetindo. Quando eu faço uma conta. Quando eu faço uma conta. Por exemplo, igual a essa, que é 1,25 por cento. Que é 5 vezes 0,25. Eu faço assim, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. E aqui? 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes 0. 0, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. Aí eu passo um traço. Desço os zeros, ó. 0, 0, 0, 0, 0. 6 e 4 dá 10. Vai 1, 8, 9, 10. Só que eu estou multiplicando por 1,25. Então, esse resultado aqui. Vou abaixar a câmera. Esse resultado aqui. 1,25. 1, 2. 1, 2. Pá! Eu já elimino aqui. Eu multipliquei por um número decimal. Fica 100 mil. Tá. Aqui dá pra ver, gente. 1,25 vezes 80 mil não dá 100 mil. 1 vezes 80 mil é 80. 0,25 não dá. Não é isso. Ainda mais que é por cento. Agora, como é por cento, 1,25 por cento, essa vírgula ainda caminha. 1, é por cento, né? 1,25 por cento, né? Então, essa vírgula vai caminhar. 1 aqui. Cortei. Mais 1 pra cá. Cortei. Tá? Então, vai dar... 1.000! O desconto, gente, foi de 1.000. O desconto foi de 1.000. Era a primeira parte da questão. O desconto foi de 1.000. Mas o que a prova pergunta? Qual o preço final? 80.000 menos 1.000 10 menos 1, 9 79.000 É a resposta. Gente, eu gosto de explicar os erros que houveram. E agora, nesse vídeo, vai ficar até mais fácil vocês interpretarem para vocês não errarem também. Pelo amor de Deus, né? Tranquilo. Ah, professor, mas nós vamos fazer essas contas lá. Vai ser na calculadora. Calculadora, o senhor não se preocupa com isso? Não, tá bom. Tudo bem. Segundo bimestre, eu vou autorizar a calculadora. E tá ok. Mas, vocês têm que saber isso. Porque um dia vocês podem, de repente, passar algum tipo de sufoco em sua vida profissional. Eu já vi muito técnico passar sufoco pela bateria da calculadora ter acabado. Conta simples como 1% de 100. 1% de 100, porra. Desculpa falar. Perdão. Não, vocês não escutaram isso, não. Pelo amor de Deus. 1% de 100, que é 1. Ou, é 1 a cada 100. Né? Tem 100 máquinas no lugar. Ele falou assim, ó. Eu quero que você retira. 2% dessas máquinas vão trabalhar só com esse parque tecnológico das restantes. Aí o cara, hã, hã, hã? Falei, putz, nossa. Putz, nossa. 2% dessas 100 máquinas é duas. Ele queria que o parque tecnológico só trabalhasse com 98. Duas das piores ele tirasse. Porque, às vezes, um conjunto de máquinas, né? Tem algumas, né? Lógico. Ele falando que ia tirar as que estavam em producentes. E aí, com isso, aumenta a produção. Quando você tira uma máquina que tá em producente. Tá? Você tira um homem daquele local de trabalho, passa a ajustar as outras. E é indiretamente proporcional. Beleza. Gente, acabou a prova. Acabou a prova, tá? Agora eu vou corrigir aqui rapidinho com vocês. Não, corrigi nada. Vou corrigir nada. Tá toda corrigida. Vai ser entregue lá. O pessoal vai estar me entregando lá agora na secretaria, tá? Agora nós vamos falar pra vocês lá do painel do estudante. Lá no painel do estudante. Lá no painel do estudante. Olha só o que vocês têm aqui. Ah, vocês não vão ver. Primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que compartilhar essa tela aqui. Uma janela. Tá. Aí eu vou compartilhar uma janela. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Uma tela inteira pra aparecer. Não. De vez em quando isso apresenta isso. Uma guia. Ah, Educai. Agora vocês vão ver. Muito bem. Vocês estão vendo. Com certeza. Tá. Vocês estão vendo. Gente, eu quero que vocês estudem. Tá. Não é que eu quero, não. É. Vai ser melhor pra vocês. Aqui, ó. A primeira aula. Noções gerais. Tá aqui. Tá aqui. Por favor. Por favor. Baixem esse arquivo das noções gerais. Tá? Depois. Tem a aula da historicidade da segurança no trabalho. Tá aqui. Rapidinho. Aí tem os... 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 Trabalhos que eu pedi. Lógico. Vocês têm eles aí. Que eu falei pra vocês terem cópia. Né? Então tem um artigo científico. Isso foi caso de análise de risco e estatística. Que é um trabalho trabalhado em... Em sala com pontuação. Começou em sala. Terminou lá. Depois tem esse aqui. Figuras usadas em lousa de sala de aula. Ah! Deixa eu mostrar, né? Figuras usadas em lousa de sala de aula. Também tá aí, ó. Que muita gente não olhou. Agora eu vou ter que... Novamente... Compartilhar a tela. O que que é isso? Tá aqui. Sai daí, trem. Pô, não sai não. Perdão. Perdão. Fica aí. Deixa eu voltar aqui pro Meet. Né? Vocês estão vendo isso. Eu venho aqui em apresentar. Vou parar aquela apresentação. Aí vão a guia. Aqui esse PDF. Olha o que que é o organograma. Olha o que que é o organograma. Apareceu pra vocês. Vou aumentar aqui. Organograma. São linhas de autoridade e acesseiramento com os staffs, ó. São linhas, desenhos. À medida que descem essas linhas aqui, ó. Ó. Tá vendo? À medida que descem essas linhas, olha lá. Tem o presidente. Depois a barriga tem o assessor. Uma linha contínua de assessor significa que ele é um staff, né? É um órgão que tá fora da empresa. Não tem carteira assinada dentro da empresa. Aí depois tem o diretor de RH, que geralmente também é de fora da empresa. Aí linhas contínuas é o cara que tem vínculo com a empresa. Carteira assinada com a empresa. Não é um prestador de serviço. É um funcionário. É um servidor. É um diretor de operações. Aí o diretor financeiro, que é um staff, né? Se eu perguntar isso. Aí gerente de produto A, gerente de produto B, gerente de produto C. Olha lá, ó. Tá em azul. Posições de linha. Estão vendo? Posições de linha. Posições de linha. Não sei se o cursor aparece aí pra vocês. Posições de assessoria. Tá? Que é os em verde claro. Cinza claro, seria? Não sei. E o azul, posições de linha. Tá? Isso é o organograma, gente. Tava fácil, certo? Essa prova, não tava? A fluxograma de atividades, ó. Tá aí, ó. O fluxograma de atividades. Vamos aumentar aí, ó. Vamos aumentar pra vocês verem. Olha aí. Início da atividade. Por exemplo, receber um pedido. Tá? Aí, é um losango aqui. O produto tá disponível? Geralmente é uma interrogação. Igualzinho, expliquei em sala de aula. Não. Ah, então a próxima ação é, quadradinho aqui, ó. Informar produtos disponíveis. Aí, depois dessa. Cliente se interessou? Não. Sim. Acabou. Acabou a tarefa. Isso é no caso de vendas, tá? Isso aqui é no caso específico da tarefa vendas. Vender. Ah, o cliente interessou? Sim. Então, próximo passo. Traz pra cá. Um quadradinho. Receber pagamento. Receber pagamento. Aí, vem pra esquerda aqui, então. Recebeu pagamento? Então, tem que processar o pedido. Manda lá pra área de produção. Mandou-se lá pra área de produção? Aí, dessa aqui. A pedida é pra viagem? Sim. Embalar pra viagem? Não. Então, você vai servir no local. Serviu no local? Fim. Embalou pra viagem? Fim. Isso é um fluxograma. São tarefas. Tarefas de vendas. Tarefas de produção. A gente chama de fluxograma produtivo. Ou fluxograma de atividades. Porque é um produto que está sendo vendido, entregue ou produzido. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E aí? Aqui tem um exemplo de layout produtivo. Arranjo físico. Ou fábrica. Ou sessão. É uma planta baixa, gente. Gente, quem de vocês já não viu a planta de sua casa? A planta do edifício, que você vai ver, né? Vou aumentar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Vamos dar um zoom aqui. Não fica bom, né? Mas... Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Não, não fica bom. Perdão. Aqui ficou mais ou menos. Deixa eu baixar a mão um pouco. Eu sei que aqui, ó. Tem aqui. Estocar de produto acabado. Área de suprimento. Área de pesagem. Máquina reativadora. Né? Então, aqui tem tudo. Ó, escritório, 35 metros quadrados. Estocar de produto acabado. Estocar de produto acabado também. Tem duas áreas de produto acabado aqui. Escada. Formas. Né? Área de corte. Couro. Né? Isso aqui com alguma coisa de costura. Né? Prateleira de moldes. Tá vendo? Então, fábrica de calçados, ó. Até tá aqui em cima. Ó, fábrica de calçados, segurança e EPIs. Prateleira de moldes. Área de cobertura. Bancada de corte. Oficina, né? E aqui, pra vocês, é interessante vocês entenderem e saberem disso. Porque vocês vão fazer as rotas de fuga em caso de acidente. Em caso de incêndio, perdão. Também pra caso de acidente, o melhor local pra escoar com a vítima em maca, né? Aí vocês vão pôr os pontos críticos e vão pegar esse, este documento, esse layout e transformar em ação para o PPRA. Aí você vai ter, por exemplo, prateleiras de moldes e tal, né? Todos os locais lá. Né? Área de captura. Área de costura. Então, área de costura. Onde dá muito acidente. Então, você vai colocar com as cores lá do PPRA. De acordo com o grau de perigo. Banca de colagem. Corro. Oficina. Também outro lugar. Né? É isso, gente. É isso, gente. É isso, tá? Então, voltando aqui. Voltando aqui, onde vocês podem ver aqui à direita, né? Um layout. Vamos parar essa apresentação aqui. Porque eu quero voltar com vocês. A lousa nós não vamos usar mais, né? Eu quero voltar com vocês. É, para algumas apresentações importantíssimas. Tá? Algumas apresentações importantíssimas que a gente tem lá nesse material complementar. Tá? E, olha, gente. Eu julgo pertinente que vocês tenham esse entendimento de ler o material complementar além da apostila. Tá? E... As apresentações. As apresentações, elas são leves para você ver. Tá? Deixa eu achar ela aqui. Uma janela. Uma janela. Uma janela. Aqui. Beleza. Compartilhar. Vou ver se aparece para vocês. Porque eu estou utilizando meu celular. Ele demonstra que vocês estão vendo. Apareceu aí. Tá? Agora, eu vou, do começo aqui, apresentar. E vou seguir aqui um pouquinho para cima aqui. Olha só, né? Então, análise do risco, condições e comportamentos abaixo do padrão. E aí, gente? Essa é uma importante... Uma importante apresentação que eu fiz para vocês. Desde a normativa lá do Código de Amurabi, que previu uma série de punições em caso de acidente no trabalho. Vocês vão ler. Objetivo de realizarmos análise, né? Aí, ó. Diferentes pontos de vista quanto à análise de risco. Né? Então, lá tem as consequências do acidente, sofrimento físico, dependência física, desamparo à família, morte. Tá? Eu tenho a questão de como é feito esses gastos no primeiro socorro, essa perda de cliente, dificuldade com a empresa. Todos os custos que um acidente pode causar aparecem aí para vocês nesse slide. Ó. Né? Tá aí. Ó. O que é um ato inseguro, condição insegura? O que é uma condição insegura? Aí a gente mostrou vários exemplos de ato inseguro, condição insegura, tá? Porque as pessoas falham. Aí a gente cita o que é imprudência, quer deixar de observar normas, negligência. Quando observar situações claras que pode ser perigo, imperícia, quando o cara não está habilitado. É tipo um cara que não é técnico de segurança no trabalho, mentir que é, que tem diploma, e colocar as pessoas todas em risco por eu não ter essas aulas. Bom, e aí vocês vão ver, porque tem outros aqui que é falha humana, porque vocês vão ler isso. Vocês vão ler isso. É importante ler. O que é o comportamento no mercado, o que é a condição, o que é a fadiga, condição não física, né? Quando a culpa é exclusiva da vítima, o cara está estenuado, sobrecarregado, e dorme, por exemplo, embaixo de aparelhos perigosíssimos, né? Que pode ser movimentado a qualquer hora. Então, tem isso também. Por isso que o técnico de segurança tem que ficar lá. Beleza? Então, vocês vão ler tudo isso aí até a última parte. Tá? Beleza. Vamos lá. A gente está efetuando um processo aqui com vocês, que com certeza vai levar a vocês a interpretar melhor o estudo. Tá? Então, vou parar a apresentação aqui. Tem uma outra apresentação aqui. Que deixa eu colocar para vocês verem, né? Então, tem que apresentar aqui. Uma tela inteira não deu. Espera aí, só um minutinho. Rapidácia, rapidácia. Um, dois, uma janela. Beleza. Compartilhar. O começo. Bom, agora, minha tela vai ficar pequena, porque... Aí, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, dentro da análise de risco estatístico, o professor, o jornal, está aí. Tá? Curso técnico em segurança no trabalho, o cara uniu a célula. Ok. Então, vamos lá. Uma apresentação legal. Mostra a época da Revolução Industrial. Até caiu uma questão no simulado falando sobre isso, né? Aí, a gente falou sobre as escolas clássicas, terrorismo, a linha de montagem com Henry Ford, Henry Fayol, Max Weber com a teoria da burocracia, né? E, principalmente, as ênfases que são nas tarefas, na estrutura, nas pessoas, né? No ambiente, na tecnologia. Não vou cobrar esse decoreba disso aqui, não. É só pra vocês entenderem. Opa, perdão. Que, a partir disso, nós chegamos no que caiu no simulado. Com o Elton Maio, que foi a experiência de Hawthorne. Experiência de Hawthorne. Experiência de Hawthorne. E a gente tanto falou. Que essas moças... Ó, em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisa decidiu dar início a uma pesquisa na fábrica de Hawthorne, da Western Electric Company. Responsável pela fabricação de equipamentos e componentes de telefone. O objetivo era analisar a correspondência entre iluminação dos locais de trabalho e eficiência dos operários. Medida pela produção obtida, né? Isso era três anos antes, né? Opa, perdão. Três anos antes. Aí a gente mostra depois que isso aí melhorou. Colocaram, né? Os pedaletos de encosto de pé. Colocaram lentes. É tudo que a gente falou lá que fez com que a iluminação, a questão da luminosidade, a iluminação, a pintura da sala se tornou branca. Tudo isso aumentando produtividade a ponto de aumentar essa produtividade logo no primeiro mês em 25%. Trabalhando com as pessoas e não só máquinas. Só não quantidade produtiva, mas motivando as pessoas e não as fazendo adoecer. Não as fazendo tendo problema. Com isso nasce essa abordagem humanística que chama de experiência de Hawthorne. Tá? Como vocês vão ver. A gente fala sobre toda a legislação trabalhista no Brasil. Dá um enfoque, né? Dá um enfoque na legislação relacionada à segurança do trabalho. Através do decreto 3.724 de 1919, que já estabeleceu essas diversas obrigações. Porque foi sendo descoberto esses problemas causados pelos ambientes de trabalho. Aí eu passei um filme do Charles Chaplin pra todos, né? A gente viu ali a questão da produção em massa. Desse pedido por fabricação, que degradava a saúde das pessoas. Tinha muito absenteísmo, muita falta, muita rotatividade. O que é rotatividade? O que é absenteísmo? É faltar. O que é rotatividade? É as pessoas saírem, não darem conta. Ela não está me matando. Mesmo pobre, complicado financeiramente, ela ia embora. Não ficava ali. Então a gente faz um paralelo entre a Constituição, antes de 88 e depois, através do Ministério do Trabalho e da criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, faz a reparação, que é o artigo 158, resgatando tanto o Ministério do Trabalho como Prevenção e o Ministério da Previdência Social, que é a reparação, chegando à Constituição de 88, que ela junta essas duas coisas, prevenção e reparação, estabelece um punhado de direitos relativos à segurança dos trabalhadores. E a gente fala, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88 e ela diz no artigo 6º, são direitos sociais, educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. E ainda, e ainda, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, saúde e segurança do trabalhador. Saúde e segurança do trabalhador. Então, na Constituição Federal, conforme exposto no artigo 1º, inciso 3 e 4, que trata da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Gente, se atentem a isso, tá? Se atentem a isso. Existe relação entre meio ambiente e segurança do trabalho? Lógico que existe, né? Profundamente interligado. As NRs tratam como meio ambiente, tanto as áreas onde os trabalhadores, os colaboradores atuam, quanto seus arredores. Por isso, a segurança do trabalho e meio ambiente afetam a saúde e o bem-estar de funcionários da sociedade. Tá? E aí a gente viu o grau e os anexos da NR. Tá lá, ó, de grátis pra vocês, 0800, pra vocês olharem lá. Tem os graus médio, mínima máximo, máxima, mínima máximo. São os agentes insalubres, ó. Por exemplo, né? Ruído contínuo ou intermitente, que a gente vai lá com o... dosímetro, um deles, né? Ruído contínuo ou intermitente, o aparelho que é usado, tava lá na nossa provinha. Grau médio, anexo da NR é 1. Ruído de impacto, é o ruído de impacto, justamente em pedreira, essas coisas. Médio, 2. Sobrecarga térmica, calor, médio, 3, né? E aí vai. Feiras minerais, máximo. Anexo da NR, 12. Tá? Agentes químicos, eletrologia legal, mínima máximo, 13. Agentes biológicos, mínima máximo, que é o anexo 14. Muitíssimo utilizado, tá? Aí, a gente fala que no Brasil em 2003, faz um paralelo, ocorreu 2.797 acidentes de trabalho, tá? Leiam, leiam. E o gasto que teve foi um impacto de 22,171 bilhões na economia brasileira desde 2012, devido ao afastamento dessas pessoas. Então, ó o prejuízo que tem. Eu trouxe um dado, que muita gente não viu, não leu, não teve na aula, que o Brasil é o segundo país do G20 em mortalidade por acidentes no trabalho. O Brasil é o segundo país do G20 em mortalidade por acidentes no trabalho, tá? E aí a gente passou a falar que a dignidade do trabalho passou a ser fundamental, tá? E vamos ler isso aí, tá? Inclusive, tendo legislação, segurança e saúde no trabalho. Uma adaptação, olhando a saúde física, mental, social, a medicina, né? O PCMSO, que são os programas de saúde e medicina do trabalho no ambiente, Fabril, né? E aí vai, ó. Material bacana pra vocês lerem, né? E essa prova vai exigir que vocês saibam disso. Jornada de trabalho que é excessiva mudou, né? Foi proibido essa questão de extensas horas que colocavam o trabalho à mercê de doenças ocupacionais. Então, principalmente em locais insalubres. A limitação do tempo de exposição do trabalhador de atividades insalubres passa a contar com possibilidade de redução da carga horária de trabalho. Proibição de prêmios por produtividade e limitação da jornada, né? Então, leia isso aí, tá? O empregador passa a ter responsabilidade pela aplicação dessas normas e é por isso que existe a profissão de vocês. E lá a gente fala sobre o ruído do som, sobre o decibilímetro, o dosímetro, que podem ser usados para fazer isso, a gente já falou, né? Acima de 85 decibéis, o que que acontece, o que que tem que fazer, a perda auditiva, falando sobre o zumbido, né? E aí é bom vocês lerem, não só o professor falar, porque aí vocês vão ganhar prática pra tirar nota total nessa prova bimestral, tá? Ruído do som, a gente falou, sobre NR1052 e NBR1051, onde a NBR1052 trata sobre o nível de ruído para conforto acústico e NBR1051 aborda os níveis de ruído para as residenciais. Vocês têm que decorar tudo isso, gente. É fatal, tá? É fatal, vocês têm que saber disso. Então, tem as normas regulamentadoras que você tem que ficar prático nelas. Aí fala sobre o decibilímetro, vocês vão ler aí, quem não conhece, é um termo utilizado em larga escala, mesmo no contexto comercial, é considerado inadequado para o meio científico, sendo o mais correto é aceito o medidor de pressão sonora, o termo, a gente está falando sobre o termo, né? Porque ele é bom, porque ele é utilizado em larga escala no contexto comercial. É considerado inadequado para o meio científico, sendo o termo mais correto é aceito o medidor de nível de pressão sonora. Dessa maneira, você pode buscar por equipamento, tanto por seu nome mais conhecido e utilizado, quanto pelo seu nome completo, que é o decibilímetro digital portátil com LEQI-TDL4020, tá? Aqui é a constituição dele, mas é um decibilímetro, tá? Ele é um medidor de nível de pressão sonora, dispositivo utilizado para realizar essa medição. Tá? Aí é que fala os termos, que vocês vão ler tudo, porque senão essa aula ia ocupar uns cinco horas, aí é complicado, né? E até cai a gravação. E além disso, o decibilímetro é muito usado pelo técnico de segurança e por fiscais que recebem denúncia contra a perturbação do sucesso, tá? Aí a gente fala sobre o dozinho, que vocês vão ler, tá? Que é outro que faz essa monitoração em área urbana para estimar a exposição quanto ao ruído, e nas fábricas, tá? Higiene industrial, e enfim, vocês vão ler, vão ler e ler. Tem o luxímetro, que é para iluminação, tá? É o mini aparelho, quais condições, a escala de leitura, é bom você ficar por dentro dele, tá? E aí vai, a gente termina. Aí a gente falou dentro da sala de aula sobre o termômetro para aferir temperatura, né? Outros aparelhos, como o paquímetro, o estensímetro, a gente falou sobre vários deles em sala de aula, eu pedi para notar, né? Porque são aparelhos fatais para você ver no seu ambiente de trabalho onde que está havendo insalubridade. Não é isso? Todos esses aparelhos, luxímetro, dosímetro, mais esses de temperatura, medidores de temperatura, os termômetros de escala, os termômetros afixados no alto, os paquímetros, né? Todos esses medidores de tensão, inclusive, né? Para ver se está certo na tensão elétrica, né? E todos eles são importantes para que você coiba riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, né? Caiu também, tá? E aí a gente abordou numa aula só para isso, com uma outra apresentação, mas está ficando grande, pode ficar cansativo também, né? Então, gente, é um material que está lá, está lá no painel de estudantes. Isso aqui foi uma visita que a gente fez lá na TDI, perdão, Máquinas Agrícolas, onde a gente viu com essa meninada todo esse contexto aí, tá? E foi muito bacana, né? Foi muito bacana, foi muito bacana toda essa condição que a gente levou a vocês, embora muitos ficaram totalmente desapercebidos da aula. Isso é fato também. Então, mas eu creio que vocês agora vão estudar. E aqui eu coloco novamente, novamente, tá? Os arquivos que estão aqui todos colocados aqui para vocês, tá? Então, está aqui a primeira aula, 5, depois tem um e-book de PPRA, tem um modelo do plano de prevenção de risco de acidentes no trabalho, tem um PPRA de um figurífico, vou até mostrar aqui agora. Então, artigo científico onde vocês fizeram o trabalho. E aqui os exercícios de porcentagens, compensa refazê-los, tá? Então, esse é o material complementar seu, que junto com a apostila, né? Você estude, porque agora não é, não é, não é de consulta, tá? Não é de consulta, por favor. Então, esse outro aqui, que a gente vai mostrar para vocês aqui, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui, ok, dispensar, né? Então, aqui a gente vai ver se eu pego aqui uma janela inteira, tá aqui, ó, vou compartilhar, deixa eu ver aqui, tá aqui compartilhado, tá lá no seu material complementar, um programa de prevenção de riscos ambientais todinho, todinho, desde o sumário até todas as etapas, exemplo de um frigorífico, pode cair, pode cair, saída dos departamentos, com a ajuda do organograma, das produções, com fluxograma, tem tudo aqui para vocês lerem. O objetivo do PPRA, preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, em antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, conforme a NR9, e portaria 3214, isso aí tem que ser, ó, tem que estar no bolso de vocês, que ele termina o levantamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e riscos de acidentes em todo o recinto industrial da empresa. E assim, gente, tem estrutura, tem tudo aqui, ó, tudo, forma de registro, hein, tá lá. Eu termino aqui essa aulinha, dando um toque para vocês, onde vocês têm que ir, onde vocês têm que pesquisar, tá? E a gente fez um repensar, mas é leitura. É leitura. Porque a hora que você lê isso aqui, revê essa aula, né, viu lá que a maneira que, como não deve ser feita uma conta, poxa, três pessoas erraram conta, né? É complicado porque muitos vieram sem essa base do seu ensino médio. É uma pena que a educação brasileira, ela tem esse viés ruim. Os nossos governantes não ofertam a vocês, eu nem culpo vocês, é um ensino de má qualidade que é feito aí para baixo, nas escolas públicas mesmo, até nas particulares. É ruim. Mas vocês têm que compensar isso com muita leitura, muita vontade, com muita determinação. Porque todos aí na sala de aula são inteligentes. Todos são pessoas, há um caminho de sucesso profissional em suas vidas e nas suas relações empregatícias aí, né? Aí eu vejo muitos de vocês que têm know-how para ser empresário, muitos que podem ser gerentes, muitos que podem ser consultores, né? Uma meninada boa, gente. Agora, infelizmente, não está sabendo estudar, não está sabendo se comportar na sala de aula, né? Conversei com os colegas sobre isso. Não é só eu que penso assim. Conversei com todos os colegas. Tem gente aí que, né, não está aí para ajudar. E não ajudando a si próprio, prejudica o colega. Prejudica quem quer escutar, quem quer ver, quem não quer ficar viajando na maionese em hora de sala de aula. Um abraço para vocês, que todos tenham sucesso, que todos estudem com essas dicas que eu dei aqui nesse vídeo preparado com muito carinho. Muito carinho. Ele dá para fazer retrocesso. Você pode assistir essa aula uma, duas, três, quatro, cinco, lá nas contas. Vê onde eu falei que a moçada errou. Eu mostrei onde foram os erros, gente. Quando se divide, é para a esquerda tirar os zeros. Quando multiplica, é para a direita acrescentar zeros. Ou a vírgula andar para a direita. Quando é multiplicação, para a esquerda, quando é divisão. Basta olhar isso, ir no Google, fazer uns exercíciozinhos aí de porcentagem, fazer os que estão aqui no portal de estudante. Estudem. Me honrem. Me honrem. Me deixem orgulhoso em ver belas notas. Em participar de belas notas de vocês. Desculpe se ficou extenso. não era assim que eu queria, mas eu sinto que eu devia estar conversando algumas coisas, dando uns toques para vocês aí. Tá? Um grande abraço. Estou aqui para ajudá-los no que for necessário. No que for necessário. Deixa eu voltar aqui. Para essa apresentação. Nesse quadrinho aí, que está esse professorzinho aí, eu estou aqui desejando para vocês de coração que estudem, que leiam, que vejam esse vídeo várias vezes e através dele tem esse toque de estudar lá e fechar essa nota bimestral. Porque as notas nem do simulado foram boas e nem dos trabalhos. Professor, vai entregar? Olha, vocês têm que estar tirando nota e buscando outra. Não fica somando só quando você tem que tirar, não. Tá bom? Mas lá no dia da prova bimestral, até antes disso, eu vou postar para vocês o que vocês tiraram no trabalho e no simulado para vocês terem essa ideia lá no dia. Ou talvez antes. Talvez essa semana ainda eu passe essas notas para vocês. Como todo mundo sabe. Vocês sabem. Quem fez de maneira certa, quem não fez, quem fez de qualquer jeito, quem copiou dos outros. quem copiou da internet, essas coisas assim. Tá? Mas assim, tem muito trabalho bom, hein? Tem muito trabalho bom. Não são todos, não. Tem alguns alunos aí que realmente fizeram com carinho, tá? O que eu estou dizendo é que na maioria os trabalhos não ficaram tão bons. Mas tem nota boa, tem trabalho bom. Tem trabalho que foi feito com capricho. De que se passar sem copiar com ela da internet. A pessoa buscou e tal. Falou com as palavras dela. Ficaram bons. Fiquem com Deus, né? Conto o coração de vocês aí para que a situação aqui em casa fique boa, se Deus quiser. E o mais breve, né? A gente esteja no convívio da gente. Tá bom? e agora fazer essa esse distanciamento, né? Que o Ministério da Saúde prega. Mas já já a gente está junto. Grande abraço, bons estudos, boas notas. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.